Se a quarta temporada vai abordar todo o treinamento Hashira até o momento em que o Muzan encontra o Kagaia pessoalmente, na quinta temporada será abordado o início da guerra final de Demon Slayer até a segunda grande batalha desse arco, onde nós teremos Zenitsu vs Kaigaku. Nesse vídeo nós vamos ver um resumo completo até chegar nessa batalha, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei com mais um resumo barra batalha de Demon Slayer. Aqui no canal a gente já resumiu o que vai acontecer na quarta temporada do anime, que foi ali todo o treinamento Hashira e a batalha do Tanjiro contra o Sanemi. Pra assistir esse vídeo, é só assistir esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Depois que o Muzan aparece diante do Kagaia, ele fala que finalmente o Muzan foi ao seu encontro, o mesmo demônio que sua família de caçadores de Oni tem procurado por mil anos. Sem conseguir enxergar, fica a cargo da sua esposa citar todas as características do Muzan pra ele. Depois que ela descreve exatamente como ele é, Kagaia comenta sobre como o Muzan deve estar com raiva dele, e é exatamente por isso que ele foi o único que sabia que o Muzan iria pessoalmente matar ele. Muzan retruca dizendo que está desapontado. Enquanto ele está no auge da sua forma, o representante da família que sempre deu trabalho pra ele já cheira como um cadáver, algo extremamente repulsivo. Enquanto se levanta, Kagaia fala sobre como os médicos disseram que ele só viveria alguns dias, mas já se passou meio ano e ele continua vivo. Tudo isso por sua vontade pura e única de ver o Muzan morrer. Sem muita preocupação, o Muzan responde dizendo que esse sonho vai ser destruído essa noite. Mas pra indiferença dele, o Kagaia revela que eles são da mesma família. O Muzan nasceu mil anos atrás na família Ubuyashiki, mesmo que agora o seu sangue seja diferente. Após isso, a família foi amaldiçoada e toda criança que nascia logo morria. Mas antes do fim da família, um padre aconselhou que eles procurassem pelo demônio que surgiu da sua linhagem. Eles teriam que devotar suas vidas até derrotar eles. Se eles continuamente continuarem a fazer isso, sua linhagem não vai se extinguir. Após isso, geração após geração, os padres mandam esposas pra eles, e com isso seus filhos nascem com maior resistência à morte, mesmo que ainda não consigam passar dos 30 anos. Mas o Muzan não entende o porquê dessa história. Pra ele, não faz sentido, já que os céus não estão punindo ele por ter ceifado a vida de milhares de pessoas. Não só isso, mas ele nunca viu um deus ou o Buda que seja durante todo esse tempo. Mas o Kagaia não deixa barato. Ele pergunta qual o sonho do Muzan. Uma pergunta que deixa o reunir sem o que dizer ou o que responder. Ele continua e pergunta mais uma vez que sonho o Muzan tem, mesmo após mil anos. Mas o Muzan não responde e se sente estranho. Ele diz que mesmo diante do líder dos caçadores de Oni, não sente raiva dele. Mas tem um sentimento de alívio? Aqui a conversa é interrompida quando duas das filhas do Kagaia estão brincando ao lado deles. E o Muzan percebe que em toda a mansão só tem os quatro membros da família Obuyashiki. Nada de guardas. Como o Muzan não responde, o Kagaia responde por ele. E diz que o sonho do Muzan é ter a vida eterna e ser indestrutível. A afirmação confirmada pelo Oni, com o acréscimo de que quando ele colocar as mãos na Nezuko, finalmente vai poder realizar seu sonho. Kagaia continua e diz que o sonho do Muzan nunca vai se realizar. Ele está confiante sobre o esconderijo da Nezuko. Mas o Muzan retruca dizendo que ele tem todo o tempo do mundo para encontrar ela, diferente do Kagaia que logo logo vai morrer. Só que para o Kagaia, o Muzan não entende um detalhe. E esse detalhe tem a ver com a imortalidade que ele tanto procura. Para o Kagaia, a eternidade nada mais é do que pensamentos humanos. Eles duram pela eternidade e são indestrutíveis. Mesmo que para o Muzan isso tudo seja um idiotice, essa teoria se confirma com os caçadores se mantendo de pé ao longo de mil anos para matar o Muzan. Ele prova sua teoria dizendo que em mil anos o Muzan nunca foi perdoado nem uma única vez, por ceifar a vida de milhares de pessoas amadas. Além disso, o Muzan tem pisado constantemente na cauda do tigre, então agora vai ter que lidar com a fúria do dragão. O Muzan mexeu com a criatura que estava adormecida por muito tempo. Além disso, eles odeiam o Muzan e nunca vão deixar ele escapar dos seus pecados. Ele continua dizendo que mesmo que morra ali, os caçadores não vão sentir um impacto tão grande, já que todos têm seus pensamentos transmitidos em suas mentes. Isso é algo que o Muzan nunca entenderia porque ele e sua espécie vão deixar de existir no dia que o Muzan morrer. Essa afirmação deixa o Muzan louco da vida, então ele manda o Kagaia calar a boca, mas o Kagaia já tinha terminado de falar. Logo o Muzan se aproxima dele para tirar sua vida, mas antes que qualquer coisa pudesse ser feita, ele cita sobre como sua morte terá consequências em relação à retaliação dos Hashiras. Ele sabe que se morrer ali, os Hashiras que amam ele de todas as formas vão ter uma motivação extra para nunca se entregarem ou entregarem tudo de si em prol de matar o Muzan. Aqui o Muzan já estende a sua mão para matar o Kagaia após ele finalizar seu discurso. Longe da mansão, os Hashiras correm em direção ao Kagaia após uma convocação de emergência na mansão Ubuyashiki. Todos estão extremamente apreensivos com o que pode ter acontecido, mas vão o mais rápido possível para lá. Até o Tanjiro teve que usar sua marca do caçador para conseguir acompanhar a velocidade dos Hashiras. Antes que eles pudessem chegar, nos é mostrado um flashback do que o Gyomei conversou com os Hashiras após a reunião com a Amane. Aqui eles debatem sobre como o Kagaia deveria ter pelo menos dois Hashiras de guarda-costas, mas ele nunca aceitou isso. O Gyomei em pessoa pediu diversas vezes, mas nunca foi correspondido. Segundo o Kagaia, pessoas fortes como os Hashiras não podem ser desperdiçados com ele. Só que esse não é um pensamento só do seu mestre, mas de todas as gerações da família Ubuyashiki. De volta ao presente, antes que qualquer Hashira pudesse chegar à mansão, ela acaba explodindo. A cara de todos os Hashiras nesse momento é de completo desespero. Eles não puderam chegar a tempo. Tanjiro e Giyu também vêem a explosão, e o Tanjiro sente o cheiro de sangue e carne queimados, o que significa que a tragédia já aconteceu. Em meio ao fogo da explosão, o Muzan tenta se regenerar após ter aguentado toda essa explosão de surpresa, já que ele nunca esperava que o Kagaia fosse se explodir. Sua última visão do Kagaia é a sua face com um sorriso de Buda, mas mesmo assim ele se explodiu levando toda a sua família. Esse foi um grande erro do Muzan em não considerar que o Kagaia era um completo louco. Não só isso, mas ele tornou essa explosão ainda mais mortal, adicionando armadilhas de espinhos para atrasar a regeneração do Muzan. Por isso ele sabe que ainda tem algo a mais por vir. Ele também sente a presença de inúmeros humanos se aproximando, e conclui que são os pilares. Ainda pensando sobre o Kagaia, ele admira o quão bem ele escondeu sua intenção assassina por todo o ódio e raiva que sente do Muzan, o que o faz pensar que sua família não sabia sobre a explosão. Mas quando Muzan se acalma para se regenerar completamente, sementes de carne o cercam. Desse Kekijutsu de sementes de carne, são criados espinhos gigantescos que se ramificam e penetram a carne do Muzan, o que impede que ele possa se mover ou retirar esses espinhos. Quando ele pensa em absorver todos eles porque todo o sangue de Oni é originário dele, toma um espanto. A Tamayo aparece diante dele, já perfurando seu estômago com a sua mão. Ela só pôde se aproximar assim porque usou o Kekijutsu do Yuchiro para esconder sua presença. Ela fez isso para que o Muzan pudesse absorver sua mão e o que tinha dentro dela. Aqui ela explica que dentro da sua mão tinha um remédio que transforma os Onis em humanos, e ainda pergunta se está funcionando. O Muzan se espanta porque ela não deveria ser capaz de fazer isso. Com um sorriso sádico, ela declara que fez e que dessa vez a situação mudou. Então nos é revelado por que a Tamayo odeia o Muzan. Foi ele o responsável por transformar ela em Oni, e com isso ela comeu seu marido e filhos no ímpeto da transformação. Ela grita que se soubesse dessa consequência, nunca teria aceitado. Ela só queria continuar vivendo o tempo suficiente para ver seus filhos crescerem. Mas ela também não é santa. Depois de cair no desespero, ela matou e comeu inúmeras pessoas. Então chegou a hora de pagar pelos seus pecados, com os dois morrendo ali mesmo. Ela fala isso enquanto o Muzan perfura o seu olho e tenta absorver seu corpo. Com o Muzan imobilizado, o Giyomei é o primeiro a chegar na batalha. Da mesma forma que a Tamayo usa o Kekijutsu do Yuchiro para se esconder ou para esconder a sua presença, e chegou próximo o suficiente do Muzan, o Giyomei fez a mesma coisa. E aí ele consegue lançar um ataque que acertou em cheio a cabeça do Oni. Não só isso, mas explodiu a cabeça do Muzan em vários pedaços. Aqui temos um flashback do momento em que o Giyomei conheceu o Kagaia, e já de cara sabia que deveria seguir ele, mesmo sendo quatro anos mais velho. Tudo isso porque ele sabia exatamente o que as pessoas queriam ouvir no momento certo, e sempre mostrou um tom solene até o dia da sua morte. Partiu do próprio Kagaia o plano de se usar como isca para atrair o Muzan, já que ele sabia, só por instinto, que o Muzan iria até ele em cinco dias. Não só isso, mas a família Ubuyashiki fez fortuna ao usar esse poder de predição para evitar inúmeras tragédias ao prever o futuro. Para o Kagaia, o Giyomei era o único para quem ele poderia pedir esse último favor. Chorando, o Giyomei aceita como o último pedido do seu mestre, que, com essa ação desesperada, queria acabar com tudo isso para que nenhuma das suas outras crianças precisasse morrer. De volta ao presente, depois que sua cabeça foi estourada, o Muzan não morreu. Assim como o Kagaia previu, o Muzan não vai morrer só tendo seu pescoço cortado. Ele sempre vai se regenerar. Logo o Muzan se regenera, então o Giyomei percebe que, assim como o Kagaia também previu, se o Muzan não morrer com a cabeça cortada, a única forma dele morrer vai ser pela luz do sol. Então o Giyomei vai ter que prolongar a batalha até o sol nascer para que assim o Muzan possa morrer. O Giyomei percebe que a velocidade que o Muzan se regenera é extremamente fora do comum, e que mesmo com a explosão da mansão e o remédio que Atamaiô colocou dentro dele, ele ainda tem muita força para se regenerar. Então vai ter que conter esse monstro até o sol nascer. Com seu Kakejutsu de sangue negro, o Muzan cria uma corrente de espinhos para parar o Giyomei. Mas usando o terceiro estilo da respiração da pedra, ele acaba destruindo todos esses espinhos. Em meio a essa batalha, os Hashiras começam a chegar, liderados pelo Sanemi, que chega pistolaço pela tragédia que aconteceu com seu mestre. Antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, o Giyomei grita as informações primordiais para que eles pudessem agir de acordo. Aquele diante deles é o Muzan, e ele não vai morrer com seu pescoço cortado. Todos os Hashiras se espantam ao perceber que aquele diante deles é o verdadeiro Muzan, que por sua vez, começa a perceber sua situação. Diferente dos Hashiras, o Tanjiro é o único a gritar de raiva por ver o Muzan. Mas os Hashiras tomam a dianteira e já lançam seus ataques, cada um com a sua respectiva respiração. Aqui podemos ver a face do ódio em seus rostos por estarem diante do maior culpado de todas as tragédias com os Onis. Quando o Muzan é finalmente encurralado, e quem sabe até poderia morrer, ao receber tantos golpes dos Hashiras, em todos os seus órgãos, em todas as partes do seu corpo, ele ri. Ele ri do fato de que não vai ser tão fácil assim. Do nada, o chão muda, e todos os caçadores são separados e mandados para diversos cômodos do Castelo do Infinito. Com um sorriso perverso, o Muzan grita que eles nunca poderiam encurralar ele de maneira fácil, e que todos vão para o inferno, porque ele, em pessoa, vai matar todos eles essa noite. Mas o Tanjiro também grita, e diz que ele é quem vai para o inferno, já que ele mesmo vai derrotar o Muzan essa noite. Desafio que é aceito pelo Rei Oni, e mais tarde eles vão se encontrar. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente já tem o primeiro resumo, que é falando sobre a quarta temporada, e o treinamento Hashira, e se você quiser assistir esse vídeo, o link vai estar aparecendo no card aqui em cima para vocês. Ao entrar no Castelo do Infinito, o Tanjiro não sabe discernir o que é esquerdo ou direito, mas precisa correr o mais rápido possível até o Muzan, porque não sabe quanto tempo a Tamayo vai aguentar. Mas antes disso, ele precisa sobreviver à queda livre que ele está. Ele planeja amortecer a queda com a sua respiração, para depois se segurar ou agarrar em algum prédio. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o Tomioka aparece e o agarra. Ele faz uma alavanca, e joga o Tanjiro no andar de baixo ao seu. Mas logo depois de agradecer por ser salvo, o Oni aparece atrás dele, já preparando um ataque. Mas o Tanjiro é mais rápido, e fatia a cabeça do Oni. Só que o Tomioka grita para ele não abaixar a guarda, já que o perigo ainda não passou. Aqui uma valente de Onis aparece diante do Tanjiro, mas ele e o Tomioka usam suas respirações para matar todos eles em uma cena épica, dos dois usando suas respirações da água em conjunto. Após isso, os dois se encaram com expressões vazias, onde um tem pensamento sobre o outro. E em um primeiro momento, a gente até pode pensar ou dar a entender que o Tanjiro está exaltando o seu veterano. Mas pelos balões e expressões, quem realmente pensa isso é o Tomioka, sobre como o Tanjiro moldou a sua técnica para se adaptar a dele, e como o Tanjiro é perigoso. Do outro lado, o Obanai e Mitsuri são perseguidos por inúmeros Onis, mas o Obanai mata todos eles para a excitação da Hashira do Amu, que ainda fica toda vermelha ao ser perguntada se está bem. Em outro ponto, Giyomei e Muitiro correm em direção ao Muzan, mas deixam escapar que todos esses Onis foram projetados para terem a força de uma lua inferior, então eles não são qualquer coisa. Muitiro pergunta sobre o Kagaia, mas só para descobrir que ele morreu em um fim magnífico. Mas Muitiro sabe que ele não foi descoberto por um erro seu, mas sim, muito provavelmente, porque se fez de isca, já que seus dias estavam contados. Aqui os dois lembram como Kagaia era uma pessoa boa, e acabou se tornando o segundo pai de todos os caçadores. Com lágrimas nos olhos, o Muitiro declara que vai matar o Muzan, mas esse pensamento não é só dele. Todos os Hashiras pensam o mesmo, e o Giyomei declara isso com expressão de ira nos seus olhos. Em outro ponto, o Sanemi sozinho medita sobre como não conseguiu salvar o seu mestre, não conseguiu chegar a tempo para impedir essa tragédia. Ele pensa isso com uma raiva intensa, tão intensa que fatia um Onis em diversos pedaços, sem nem mesmo se levantar do lugar. Mas logo outros Onis continuam aparecendo, só que ele não se importa com isso, já que vai matar todos eles. Ele fala isso com expressão sádica, enquanto chora e ri ao mesmo tempo. Aqui nos é mostrado que não só os Hashiras, mas todos os caçadores foram mandados para esse castelo. Podemos ver o Inosuke, o Genya e o Zenitsu, que por sua vez procura por alguém, que aparentemente está perto, e diz que nunca vai perdoar essa pessoa. Lembrando que o Zenitsu estava sério, ou ficou sério, desde o momento que recebeu uma carta lá no treinamento Hashira. Outra que também sabemos a localização é a Shinobu. Ela acaba sentindo o cheiro de sangue, e abre a porta de uma sala. Ao olhar o que tem dentro dela, ela vê um Oni de costas em meio a diversos corpos de pessoas no chão. Mas esse Oni também percebe sua presença. Enquanto devora um bracinho apetitoso, o Doma percebe que uma linda garota está diante dele, então diz que ela parece boa e deliciosa. Por isso, depois vai agradecer a Nakimi por esse lanche. Aqui se inicia a batalha da Shinobu contra o Doma, que tem diversos acontecimentos impactantes, e só vai se encerrar com a Kanao e o Inosuke lutando contra o Doma. Por isso, vamos deixar essa parte para um vídeo em específico, só comentando sobre essa batalha. E se eu já tiver feito esse vídeo, vai estar aparecendo no card aqui em cima para vocês. De volta ao Zenitsu, ele finalmente chegou ao seu destino. Diante de uma grande porta, ele manda alguém sair de lá, porque sabe quem está ali. Quando essa pessoa finalmente aparece, descobrimos que é o Kaigaku, o veterano do Zenitsu. Mas, por espanto de todos, ele agora é o Moni. Com a expressão de ira, o Zenitsu grita que ele não é mais o seu superior, já que agora virou o Moni. De volta ao Tanjiro e ao Gyu, os dois correm em direção ao Muzan, enquanto a mansão tenta separar os dois. Mas o Tomioka grita que não é para ele relaxar em nenhum momento, senão, eles vão se separar. Enquanto eles correm, um dos corvos com selo do Kekijutsu do Yuchiro dá a notícia que a Shinobu morreu, para o espanto dos dois caçadores. Em suas mentes, eles veem a imagem dela e das meninas da mansão borboleta. Então, Tanjiro começa a chorar, enquanto o Gyu se mantém indiferente, mas se pergunta como a informação chegou tão rápido. Aqui somos apresentados ao centro de comando de toda essa operação. Nele, temos como comandante superior o Kiriya Ubuyashiki, o filho mais velho do Kagaia, que se tornou o líder da família com 8 anos. Mesmo com sua família morta, ele e suas irmãs mais novas não se permitem chorar em meio a essa situação desesperadora. Eles estão trabalhando para espalhar o maior número de olhos do Yuchiro e fazer com que os pilares cheguem até o Muzan, que até esse momento ainda não se moveu. Agora de volta a Zenitsu e Kaigaku, os dois se encaram, mas o Lua Superior é quem começa com os insultos em relação ao caçador. Ele debocha do Zenitsu ainda não ter se tornado um pilar ou ter aprendido um outro estilo da respiração do trovão. Mas toma sua resposta sendo chamado de tapa-buraco do último degrau dos Luas Superiores. Mesmo assim, continua debochando do Zenitsu, mas não responde, ou porque o sucessor da respiração do trovão virou um Oni. Zenitsu grita que se o Kaigaku não tivesse se tornado um Oni, seu avô e mestre não teria se matado ao cometer seppuku. Aqui é revelado que a mensagem que ele recebeu durante o treinamento Hashira era a notícia que seu avô tinha cortado a própria barriga sozinho, sem ninguém por perto para acabar com seu sofrimento de uma só vez. Chorando, ele grita que seu avô teve uma morte longa e agonizante, tudo isso por culpa do Kaigaku que desertou para os Onis. Mas o Kaigaku ri desse fato e pergunta o que ele deveria dizer, já que isso não é problema seu. Ele não tem intenção em refletir o que aconteceu, ou até mesmo ele não se importa por isso, porque só dá valor àqueles que valorizam ele, assim como os demônios fizeram. Na verdade, ele até fica aliviado que o velho morreu sofrendo, por não ter lhe dado o título de sucessor, mas queria fazer o Zenitsu seu sucessor. Ele continua falando mal do velho e diz que não se importa com o velho Gaga, mesmo que um dia ele tenha sido um Hashira. Em resposta, o Zenitsu desdenha do Kaigaku por ele saber todos os estilos da respiração do trovão, menos o primeiro, enquanto ele próprio só sabe o primeiro estilo e não aprendeu os outros. Isso deixa o Kaigaku pistolaço, já que ele nunca gostou de ser comparado a um fracassado como o Zenitsu. Ele lança seu primeiro ataque com a sua respiração do trovão, criando raios negros de verdade com a sua técnica de sangue. Mas em um instante, o Zenitsu se prepara para atacar, e no outro já aparece atrás do Kaigaku, que não entende nada do que aconteceu, mas sua cara não transmite confiança de que realmente venceu. O Zenitsu olha para trás, e declara que um lixo como ele é muito lento. Então podemos ver que o Zenitsu foi rápido o suficiente para se esquivar do ataque dele, mas também conseguiu cortar parte do seu pescoço. O Oni se espanta e percebe que tem algo diferente. O Zenitsu está muito mais rápido do que antes. Aqui nos é apresentado o momento em que o Kaigaku abandonou sua humanidade ao encontrar o mais forte dos luas superiores, num encontro que nunca deveria ter acontecido, mas onde aprendeu uma grande lição. Só existem derrotados se uma das partes morre, então não é vergonhoso se ajoelhar perante um inimigo superior. Segundo suas próprias convicções, que aprendeu desde quando ficou sozinho, ele não se importa com os meios, mas sim em continuar vivendo. Só assim, um dia ele vai poder vencer. Aqui o Kokushiba dá seu sangue para o Kaigaku, para que, se ele for aceito pelo Muzan, se torne um Oni superior igual a ele. O Kaigaku recebe uma grande quantidade de sangue, só assim o usuário das respirações pode se transformar em um Oni. Então tem que ser grato pelo sangue que recebeu, e não pode derramar uma gota sequer, porque se derramar, sua cabeça vai estar separada do seu corpo em um instante. O Kaigaku lembra dessa situação, onde todas as células do seu corpo estavam gritando e chorando de medo. Então, comparado àquilo, o Zenitsu não é nada. Mesmo que tenha se tornado mais forte, ele nunca poderia derrotar um Lua superior. Ele lembra como o Zenitsu sempre foi um inútil, mas mesmo assim, o velho mestre deles queria que os dois fossem seus sucessores. Irado, ele brande sua espada e grita que todos devem morrer, sem exceções, inclusive o Zenitsu. Ele usa o segundo estilo da respiração do trovão e lança cinco ataques sucessivos em um único momento. Sua velocidade é tão absurda que o Zenitsu não consegue se esquivar de todos os ataques, e percebe que ele já comeu muitas pessoas para se tornar tão forte. Ele realmente abandonou sua humanidade. Com o terceiro estilo da respiração do trovão, ele lança inúmeros cortes em diversas direções, em repetidas sucessões, que o Zenitsu não consegue se esquivar, enquanto Kagaku grita que aqueles que o aceitaram estão certos, e aqueles que não estão errados. Com o quinto estilo, ele lança um relâmpago negro no Zenitsu, que ao mesmo tempo que corta, queima e racha sua pele. Então se gaba das suas novas técnicas reforçadas com sangue e demoníaco. Ele continua se exibindo e lança a sexta forma, que destrói tudo em sua frente, e também corta e queima várias partes do corpo do Zenitsu. Então declara que seus ataques vão continuar queimando sua pele, porque agora ele se tornou tão forte que suas técnicas evoluíram. O Zenitsu, por sua vez, recebeu todos esses ataques sem revidar, e com isso caiu de um dos andares do Castelo do Infinito. Ele viu Kagaku se vangloriar de ser especial, enquanto lembra de como seu avô sempre admirou ele como seu discípulo mais velho. Mas também lembra de como Kagaku era menosprezado por não saber usar a primeira respiração, e por isso ele nunca poderia se tornar um Hashira, o que fazia ele constantemente arrumar confusão com os outros caçadores e ser desprezado por isso. O Zenitsu lembra que os dois sempre se odiaram, mas reconhecia que ele era esforçado, e por isso o respeitava e admirava de longe, até o ponto que se tornou tão especial quanto seu avô pra ele. Mas também sabia que ele nunca estava satisfeito. Existe um buraco na sua caixa de felicidade, e se ele nunca tapasse esse buraco, nunca seria feliz. O Zenitsu se desculpa com seu avô, e no meio da queda, se põe em posição de batalha. Ele se desculpa com seu veterano e lança seu último ataque. Aqui o Zenitsu usa uma inédita sétima forma da respiração do trovão, o deus do trovão flamejante. Em uma cena épica com um flash, ele fatia o pescoço do Kagaku sem que ele sequer tenha qualquer reação. Após isso, só vemos o corpo do Kagaku dividido caindo, enquanto ele se pergunta o que aconteceu. Foi tão rápido que ele nem conseguiu ver, mas também não conhece esse estilo da respiração do trovão. Quando ele grita que o velho favoreceu o Zenitsu ensinando um estilo que nunca ensinou pra ele, o próprio Zenitsu desmente e diz que seu avô não era assim. Esse estilo foi uma criação dele mesmo pra lutar de igual pra igual com seu veterano. Enquanto os dois caem, o Kagaku não consegue acreditar que um fraco como o Zenitsu e o Zenitsu conseguiu criar uma sétima forma, um sétimo estilo da respiração do trovão, que até aquele momento só contava com seis respirações. Enquanto seu corpo se desintegra, ele não acredita que perdeu pro Zenitsu, mas se sente aliviado que não perdeu sozinho. Sem forças, o Zenitsu vai morrer daquela queda e vai pro inferno junto com ele. Mas pro seu espanto, o Yuchira aparece diante dele e dá um sermão final sobre quem não dá nada, não recebe nada, porque é incapaz de criar alguma coisa. Ele dá uma encarada mortal no Kagaku e diz que morrer sozinho é patético. Após isso, ele salva o Zenitsu e o coloca em um local seguro pra ser tratado. Enquanto está desmaiado, o Zenitsu encontra o seu avô, mas não pode chegar até ele. Existe um rio separando os dois, como se fosse uma barreira entre a vida e a morte. Aqui o Zenitsu se desculpa por nunca ter se dado bem com o Kagaku. Ele se culpa pelo fim do seu veterano e diz que se não tivesse por perto, ele não teria acabado do jeito que acabou, mas também se desculpa por não ter pago a promessa com seu avô e se tornar um Hashira enquanto ele ainda estava vivo. Como seu avô não responde, ele tenta atravessar o rio, mas as plantas se agarram nos seus pés e impedem. Então finalmente seu avô responde. Ele não grita, não repreende e nem se lamento. Em Lágrimas diz que do fundo do coração está orgulhoso do seu neto, enquanto o Zenitsu cai aos prantos também. Quando ele finalmente acorda, percebe que está sendo tratado pelo Yuchiru e outros caçadores estão o protegendo. Então chora quando lembra do que aconteceu e do encontro com seu avô. Yuchiru está usando um coagulante anti-Oni para parar as rachaduras em seu corpo. Caso contrário, sua pele continuaria rachando e ele até poderia ficar cego. Por ser um Oni, o Yuchiru não consegue pensar no estado mental do seu paciente e constantemente diz coisas terríveis como ele não se recuperar ou que ele teve sorte em enfrentar um Lua Superior que ainda não tinha dominado todas as suas habilidades e que se fosse um ano mais tarde, ele com certeza teria morrido. Após isso, eles fogem dos diversos Onis que aparecem enquanto protegem o Zenitsu até que ele se recupere totalmente. Com seu Kikijutsu, o Yuchiru vê algo nada bom. Tanjiro e Tomioka vão encontrar com um Oni Superior que ainda não sabemos qual é, mas os dois se mantêm correndo em direção ao Muzan, mesmo com o risco deles encontrarem um Lua Superior em algum momento. Só que essa corrida é interrompida com só que estridente que sai quebrando inúmeros andares do Castelo do Infinito e se aproxima dos dois. Eles param e se perguntam o que aconteceu, se outro caçador está lutando ou morreu, mas sentem o tremor chegando mais próximo e um cheiro familiar aparece. O teto começa a se quebrar e dele cai nada mais nada menos que o Lua Superior 3 a casa logo na frente do Tanjiro. O Tanjiro se espanta enquanto o Akaza diz ser uma surpresa ele ainda continuar vivo mesmo sendo tão fraco e logo vai pra cima do Tanjiro com tudo. Os dois se encaram frente a frente e o Tanjiro não arrega. Ele avança enquanto grita o nome do Akaza e aqui finalmente vai começar um duelo predestinado desde a morte do Rengoku. Essa batalha vai ser o próximo vídeo resumo de Demon Slayer aqui no canal, então já se inscrevam aí pra serem notificados quando o vídeo sair. E se já tiver saído vai estar aparecendo na tela final desse vídeo. em outro ponto o Muzan continua no mesmo lugar depois de ter criado um boção de carne pra dissolver o medicamento feito pra tornar ele humano mais uma vez. Mas a Tamayo também vai ser absorvida então ela reza pra que alguém apareça logo senão ela vai morrer e o Muzan vai conseguir se safar. E se você assistiu esse vídeo até aqui parabéns você é um guerreiro então já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E aí me diz o que você achou desse resumo? Gostou? Quer mais? Então já se inscreve já deixa aquele like que eu vou estar trazendo aqui outros vídeos pra vocês. Vai estar aparecendo aqui na tela final dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar e eu me despeço por aqui um abraço e valeu!